Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de educação física. Aqui é a professora Fernanda e a gente vai falar com o terceiro ano. Bom, para a aula de hoje a gente vai fazer uma brincadeira super legal. A gente vai fazer o circuito da caneta. Bom, para essa atividade vocês irão utilizar uma garrafa PET ou um copo de plástico com abertura maior. Vamos precisar também de uma caneta e um barbante ou uma fita, uma linha, algo que dê para amarrar a caneta. Agora amarre o barbante na caneta do jeito que está mostrando na foto. Agora nós vamos colocar no chão um caminho com sapatos. Pode colocar a quantidade que vocês quiserem. Eu coloquei três pares. Escolham sempre calçados que não escorreguem. E no final do percurso coloque a garrafa PET. Vamos começar? Comece segurando o barbante com a mão. Nessa primeira parte vamos começar segurando com a mão direita. Com cuidado nós vamos andando pisando em cima dos sapatos. pontos. Ao chegar perto da garrafa, nós vamos ter que colocar a caneta dentro do buraco sem ajudar com as mãos. Precisa de muita concentração. Agora faça o mesmo com a mão esquerda. agora vamos amarrar no pulso. Comece pelo pulso direito. Agora no pulso esquerdo. Agora nós iremos colocar o barbante na boca para ficar mais difícil. Se certifique de que ele está bem higienizado, é claro, e realize na presença de um adulto. Se com a garrafa PET estiver muito difícil, utilize o copo plástico com abertura maior. Bom pessoal, espero que tenham gostado e se divirtam bastante. Um beijo. Até a próxima.